Olá, pessoal! Estou de volta e hoje acho que é o vídeo mais especial da minha vida. O vídeo mais especial do mundo, sabe? De todo o universo. Ai, gente, eu não sei como falar isso. É estranho eu falar isso. Eu tô sem graça, dá pra acreditar que o povo tá dando barulho. Olha, tava um silêncio até agora. Só pra eu sentar, começou o barulho. Enfim, vocês já viram no título, então não tem porquê eu ficar assim, mas... Eu estou grávida! Gente, é... É meio surreal falar isso. Por quê? Por dois motivos. E vocês estão vendo, né? Que eu estou, assim, ofegante, bem ofegante. Motivo número um é que era um sonho muito grande, sabe? Era um sonho... Ai... Era o maior sonho da minha vida. Eu sempre sonhei em casar, em ter uma estabilidade em trabalhar e ter filhos. Eu casei. Até hoje eu não consigo ter uma estabilidade assim, ter um emprego fixo. Como vocês sabem, eu sou nutricionista, então eu faço atendimento, mas assim, não é nada muito certo. Eu não tenho salário e tal. Mas mesmo não tendo realizado esse sonho, eu sonhava em ser mãe, sabe? E era algo que a cada dia só crescia em mim. Ano passado, eu queria muito, 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 muito engravidar. Um dia eu fui no médico, fazer a consulta de rotina, e ele olhou pra mim e falou assim, Eu acho que você está grávida. Gente, eu saí de lá. Vocês estão entendendo? Eu saí atordoada, procurando um lugar pra fazer o exame, pra eu ter o resultado na hora. Que meu esposo ia viajar, então eu precisava do resultado ali. Achei o lugar, gente, foi o maior. Nossa, eu nunca passei por tanto desespero na minha vida. E quando eu peguei o resultado, deu negativo, né? Eu chorava, chorava. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu crio muita expectativa. Não sei vocês, entendeu? Você me fala isso aqui, eu já estou aqui, ó. Eu já estou lá, entendeu? Longe. Então quando eu falo, eu acho que você está grávida, foi como se ele tivesse dito pra mim. Você está grávida. Então eu passava com a barriga. Gente, eu sou meio louca. E aí o resultado, o negativo, me deixou assim, muito frustrada, muito triste. Enfim, pulamos um ano depois. Gente, exatamente um ano depois. Como eu falei pra vocês, eu descobri isso. Meu marido ia viajar. Foi dia 24 de junho. Não, de julho, desculpa. Meu aniversário dele era dia 25. Ele viajava na madrugada. Esse ano, eu descobri que eu estava grávida no dia 23 de julho. O aniversário dele era dois dias depois. E eu aproveitei isso pra contar. Num dia do aniversário dele, gente. Eu falei, não, eu descobri dia 24. Foi, eu descobri dia 24. Olha a coincidência. Gente, foi um ano depois certinho. Eu descobri que eu estava grávida no dia 24. No dia 25, o aniversário dele foi o dia que eu contei. Tem no outro dia. Então assim, né? Deus sabe de todas as coisas. E... Ai... Aqui estamos dois meses depois. Hoje nós estamos em setembro. Eu descobri em julho. Então já se passaram. Hoje não faz exatamente dois meses. Não sei que dá até hoje. Mas não é dia 24 ainda. Enfim, dois meses depois. Eu estou aqui pra contar pra vocês, né? Que eu vou ter um bebê. Eu ainda não sei o que é. Se é um menino, se é uma menina. Eu sempre sonhei com a menina. Mas, né? É aquela história. O que vier, que venha bem. Que venha saudável. Que venha inteiro. Que... Ai... Eu estou com três meses. E eu vou contar pra vocês como foram esses meus três meses de gestação. Em um próximo vídeo. E eu tenho muita coisa gravada pra vocês. Eu quero contar como eu descobri a minha gestação. Como eu contei pro meu marido. E como eu contei pra minha família. Então eu vou fazer uma sequência de quatro vídeos. Vocês vão me ver com essa roupa. Com essa cara. Que eu vou gravar agora na sequência. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então eu só queria contar pra vocês. Ai, gente. Pera aí. Eu não vou resistir. Esperar. Pra mostrar o bebê pra vocês. Ontem eu fiz ultrassom. Do primeiro trimestre, né? Já completou. Esse bebê. Olha que coisa mais linda. Eu tinha tanto medo. Tanto medo. Tanto medo. De... Não dar certo. Sabe? De não brigar. De... Um aborto espontâneo. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Ontem eu fui fazer o exame. E... Não sei, sabe? Eu ficava... Meu Deus. Já pensou? Ele... Tipo... Colocar outro ação. E... Não tem nada. E eu ficava com medo. E ele tá tão lindo, gente. Tão formadinho. Bracinho, mãozinha. Tudo. É... É incrível, né? Você pensar que... Tem um ser... Sendo gerado dentro de você. Tá crescendo. Se desenvolvendo. E... Não tenho palavras pra... Pra dizer. Esse sentimento. E... Eu só tenho que agradecer a Deus. Porque... Era um sonho meu. Era... Né... Era tudo que eu queria. E... É isso. Próximo vídeo. Eu vou contar pra vocês. Como eu descobri. Como eu desconfiei. E tal. Por quê? Eu conto no próximo vídeo. Como eu descobri que eu estava grávida. Esse vídeo só foi pra contar pra vocês. E... Ai... Muito obrigada por tudo. Por vocês me acompanharem. Ui! Por vocês me acompanharem. Por vocês assistirem. E eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui comigo. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Contando como eu descobri. Que tinha um bebezinho maravilhoso aqui dentro. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.